Como é que pôde uma panassada dessa aí? Um jogo dia 20 contra o Flamengo. Ele vai ganhar essa partida aí, que vai passar para a final. Vocês já puderam sentir um pouco do que vem por aí, né? O Neto P da vida, vou trazer para vocês como é que ele ficou, o homem surtou por ver o Emiliano Dias, o auxiliar do pai dele, do treinador do Corinthians, junto com dois jogadores do Flamengo. Rossi e o Alcaraz, também tinha um jogador ali do Vasco, o Verrete, né? E o Neto também apelando para tudo. Apelou até para a Vidente, para ver se ela vai revelar ali quem vai passar para a final da Copa do Brasil. Vou trazer para vocês esse corte no vídeo de agora. Está muito bacana, só avisando. Galera, quem não gosta dos cortes do Neto aqui, tem outros vídeos aqui no canal, tem diversos vídeos aqui no canal, milhares de vídeos aqui no canal sobre diversos outros assuntos, lógico. Do Flamengo, mas com outras personalidades, com outros personagens. Pô, tem uma entrevista sensacional aqui que eu fiz, muito legal. Uma resenha, na verdade, que eu fiz com o cantor Xande de Pilares. Inclusive, está fixado aqui, quando vocês entram, vocês já dão de cara, eles falam de Maracanã, de Pedro, de Flamengo. Muito bacana e outros vídeos. Então, pô, ao invés de estar comentando, ah, eu amei dessa fala do Neto, se não fosse... Cara, eu trago Neto, trago Sormane, trago Fasincane, trago Benja, eu trago todo mundo que está falando do Flamengo. Não todo mundo, lógico, tem uns que eu não posso mais trazer aqui para vocês, porque senão eu tomo strike. Mas a maioria eu trago aqui para vocês, cara. Então, quem não gosta, é só passar. Tem vários vídeos aqui no canal Homem e da Flá, vários vídeos aqui com outras pessoas falando do Flamengo, ou eu mesmo falando do Flamengo, porque eu não só trago o corte aqui para vocês, eu dou a minha opinião também. Minha parada não é aqui ficar fazendo careta, reagindo a corte, não. Eu falo sobre o que eu estou trazendo aqui, eu dou a minha opinião aqui. Quem não gosta de ouvir minhas opiniões, pode pular e ir para o vídeo principal, entendeu? Enfim, para não se alongar muito, vou trazer essa parada do Neto aqui para vocês, esse corte. Mas antes, bem rápido, galera, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like, se você ainda não é inscrito aqui do canal. Botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais, descorte que eu vou trazer para vocês agora. É lá do canal Band, o programa Os Donos da Bola. E olha só a loucura do Neto. O homem surtou, ficou desesperado, maluco, pé da vida, em ver dois jogadores do Flamengo junto com o auxiliar técnico do Corinthians. Ele ficou maluco, não pode, não pode. E também apelou até para a Vidente, irmão. Para a Vidente, para as cartas, para saber se o Corinthians vai eliminar o Flamengo no dia 20. Vamos acompanhar. Pô, eu sou Emiliano Dias. Pô, eu sou auxiliar e treinador do Corinthians. Eu tenho quatro dias de folga. Eu fico com o inimigo, velho. Eu vou de lanche, de iate, de um raio que o parta. Pô, eu vou para o Rio. Eu fico com o Verrete. Eu fico com o cara do Flamengo. De folga com ex, sabe aquele programa? Pô, de folga com ex, cara. Dormindo com o inimigo. Pô, tá de sacanagem, velho. Tá de brincadeira. Pô, isso é o fim do mundo, cara. E outra coisa, treinador tem... Ó, treinador hoje, auxiliar. Ó, vocês aí, vocês acham que vocês estão no outro mundo? Você acha que você não está no Corinthians? O Corinthians é mais importante que o munhete. Você está com os caras todos inimigos, velho. Pô, está com os caras. Então, quer dizer, no jogo, nós somos todos parceirinhos. Pô, vai para o escambau, velho. Tá de brincadeira. Ah, mas se fosse o Fernando Diniz, se fosse o Luxemburgo, se fosse o Mano, que tivesse ido, aí todo mundo ia estar dando cacete. UOL, GE, nós aqui, jogo aberto. Aí o pessoal da Band Play aí. Você é da Band Play, você é da onde, Vinícius Júnior? Vinícius Batista? Site. Site? Site da Band. A Band já está estourando já. Se fosse... Agora, o cara vai... Você acha certo isso, Souza? Na humilde opinião sua. Não, eu acho que quando você tem um jogo assim tão importante, decisivo, né? O clima ali até agora é um clima de felicidade. A gente sabe que na folga você pode fazer qualquer coisa, mas existem coisas que você tem que ponderar, né? Bota lá, pô. Bandei tirar. Nesse caso, você tem que ponderar. Deixa aí, irmão. Pô, Pedro, eu estou em nada contra, mas pera um pouquinho. Você tem dinheiro de folga. Você vai com o Vasco. O Vasco está certo isso, cara. É, o Rossi, o Rossi, ele está precisando tomar um sol. Acho que ele não está morando no Rio, não, pô. Olha lá como ele está. Ah, é o Rossi ali, né? O goleiro do Flamengo. Você é um monte de pau do caramba, velho. Valso, o Rossi, o Verrete, o Alcarazzo, o Flamengo. Todo mundo. Então, quer dizer, que o treinador do Corinthians, que precisa botar o time para não cair, ele não diz de folga dele, ele vai com o Flamengo? Que, por sinal, olha o Flamengo com o Corinthians dia 20 de outubro. Pô, está de brincadeira, cara. Pô, tem que estar concentrado aí. Tem que estar aqui para ver o que está acontecendo. Do Zé, o Departamento Médico, o que está acontecendo, por que vocês fizeram uma palhaçada contra o Internacional. É isso, irmão. Mas os caras vêm aqui, eles deitam e enrolam. Ah, se fosse o treinador brasileiro fazendo isso. Pô, você está de brincadeira. Caía. E aí, Queçada? Ah, eu não acho legal. Final de temporada, depois você terminar tudo bem. Tudo bem. Agora, vamos inverter. Imagine se fosse profissionais do Boca, do Independiente e do River Plate aí. É. Esses caras estariam mortos na Argentina por causa da rivalidade. Então, quando o cara vem para cá, ele tem que entender que tem uma rivalidade aí. Ele não conhece o Corinthians, é bom? E as vésperas de um jogo contra o Flamengo. Pô, vocês têm que avisar esse Miliano Dias o que é o Corinthians, cara. O que representa o Corinthians. O jogo do Corinthians agora na Copa do Brasil. O que esse cara está pensando que ele é? O que ele pensa que ele é? Como é que pode uma coisa dessa? Num jogo importante, então, eu vou passar os dias de folga lá com o pessoal do Flamengo. Pode dividir. O que você pensa, Veloso? Essa semana aqui é a semana mais importante para o Corinthians no ano. Caramba, velho! É o jogo contra o Atlético, brigando contra o rebaixamento. E no final de semana, um jogo que vale a vaga da final da Copa do Brasil. Contra os caras que estão ali. Aí eu passo os meus dias de folga num iate desse aí. Está tudo certo aí. E outra, divulgar uma foto como essa. Aí, assim, ó. Aí ele está lá. Na hora que você está comendo um assado, tomando uma cerveja. Aí ele fala, pô, é duro lá, hein? O Corinthians está de brincadeira. Você acha que não sai conversa? Sai. Você acha que não sai? Pô, mas que palhaçada é essa? Tem que botar todo mundo concentrado aí, rapaz. Vocês estão de brincadeira. Porque, por sinal, não é só isso. O senhor Fran, o senhor no conselho. O senhor no conselho, o senhor Fran. O senhor que sempre quer ajudar o Corinthians. O senhor que sempre... Mas o senhor quer ajudar o Corinthians? Quer prejudicar o Corinthians numa fase dessa, Fran? É isso? Pressionando o Augusto Melo em relação ao Fred Luz. O Fred Luz hoje, ele, no Flamengo, ele foi um dos caras mais importantes na transição daquilo que o Eduardo Bandeira fez. Foi o Fred Luz. Sabe por que você não quer, Fran, você é o presidente do conselho? Sabe por que vocês não querem? E aí, vocês, torcedores, têm que saber disso. Porque vocês não querem que profissionalizem o Corinthians, né? Não quer profissionalizar o Corinthians, né, Fran? Então, você faz o... Olha, se não mandar ele embora até o dia 23, não tem que mandar o Fred Luz embora, coisíssima nenhuma. Muito pelo contrário. Olha o que ele e o Fabinho fez nessa janela de contratação. Carrilho. Renovou o contrato do Rodrigo Garro. O que seria do Corinthians se não tivesse sido contratado pelo Fred Luz, pelo Fabinho Soldado? Ah, e você, Fran, que se diz corintiano? Ah, mas você é corintiano mesmo, Fran? É isso? É nesse momento que você quer pressionar, e principalmente na hora que perde? Ô, presidente do conselho, ô, turma, então vamos lá. Como é que pode um jornalista, ou os dois jornalistas, ter toda a pauta que aconteceu no conselho? Por que que só o fulano que tem? Por que que só o ciclano que tem? A pauta toda. Como é que pode isso, cara? Como é que vocês podem querer fazer o bem para o Corinthians? Ah, o Corinthians tem que tomar pau porque fez coisa errada? Dá pau, dá pau, dá pau. Tem que tomar pau de mim. Mas espera um pouquinho. Agora, querer intimidar um profissional igual o Fred Luz, que nunca teve um profissional como assim, como ele, da categoria dele, que ele nem aparece. Aí vocês não querem, né? Sabe por que que você não quer, Fran? Porque não tendo um profissional, aí fica uma teta, né? Aí fica mamão com açúcar, né? Aí fica mamão com açúcar. Então, aqueles que são corintianos nesse momento têm que entender isso. Tem que dar pau porque fez errado, por causa disso, por causa daquilo. É isso, é outra coisa. Agora, querer intimidar, querer colocar uma faca no pescoço das pessoas e principalmente do presidente em relação ao Fred Luz, dá uma olhada no que foi feito aí. Ah, quando o pagamento está em dia, ninguém fala nada, né? Mas quando o pagamento está atrasado, é cacete, não é verdade? É. Aí pega uma foto dessa, ninguém fala nada, ninguém se justifica. Como é que pode dar uma palhaçada dessa aí? Isso no meu entendimento. num jogo dia 20 contra o Flamengo, aonde eu perdi o jogo de 1x0, aonde mudaram a data. Pô, depois que as diretorias fizeram, e eu como treinador do Corinthians ou auxiliares do Ramon Dias, que são dois caras fracos, que não merecem estar no comando do Corinthians, é uma opinião minha, não sei do Souza, do Queçada e do Veloso, aí num jogo desse, aonde a diretoria arrebenta, muda a data, Confederação Brasileira de Futebol arrebenta também. Aí no dia de folga, eu fico com o inimigo. Cara, como é que pode isso? E ninguém chama atenção disso. Está de brincadeira. Ah, e outra coisa, o Augusto, não tem que mandar a Fred Luz embora coisíssima nenhuma. Tem que parar com as mamatas que acontecem. É isso que tem que acabar. É dessa forma que o Corinthians tem que ser profissional. Porque eu estava conversando eu, o Queçada e o Cascão. Pô, se você não for profissional, se não fizer uma administração profissional, olha o Palmeiras, velho. Nos últimos seis anos, olha o São Paulo que melhorou com o Cazares, olha o Flamengo com o Landique. Por sinal, fique esperto aí, que o Zico deu uma entrevista falando que dessas pessoas que estão fazendo o estádio aí no gasoduto, ele não confia em ninguém. Ninguém tem que... O Zico, hein? Do gasômetro, do gasômetro aí. Ninguém, o Zico. Aí vem o seu Emiliano Dias, um argentino que eu nem sei, que acho que é ele, que é o treinador. Vocês que arrebentaram no jogo contra o Flamengo, que botou o time em reserva, seus dois incompetentes. Aí, foi incompetente no jogo do Internacional. Aí eu, num jogo momento importante no Corinthians, que está para cair para a segunda divisão, joga contra o Atlético-Panaense, pô, joga contra o Parmeira, joga contra o Vasco, joga contra o Cruzeiro, joga contra a Bahia. Cuiabá. Joga contra o Cuiabá, contra o Vitória. Aí eu, que estou lá no fundo do poço, eu fico com os caras no IAC. Ah, mas pode isso, Souza. Precisando de luz, né? Estão querendo tirar o tal do luz aí. O time está nessa escuridão aí, os caras estão querendo tirar a luz ainda. Precisa escolher certo, pô. Os caras precisam escolher certo, né, Queçada? É isso aí. Se tem um cara com nome de luz hoje no Corinthians, precisa deixar esse cara lá, pô. Eu faria até mais, viu, Neto? Tudo bem que a gente vai arranjar encrenca falando isso com o pessoal do Corinthians. Eu faria o Bandeira de Melo junto, cara. É o que o Neto falou, precisa de profissionalismo. O Corinthians é muito amador. Aí quando eu tenho um cara profissional igual ele, quando eu tenho o Marcelão, o secretário-geral lá, eu tenho as pessoas que estão fazendo o bem, aí o que aqueles caras que estão há 50 anos no Corinthians quer fazer? Quer tirar os caras que fazem o bem. É isso. E a gente tem uma vidente aí. Tem, Cascão? Eu não sabia. Quem é o Cascão? Vamos lá. Coloca aí, Cascão. Bota a vidente aí. Dentro do seu Cascão. Hoje eu vou tirar as cartas para a Copa do Brasil, semifinal, para ver quem vai para a final entre Corinthians e Flamengo. Três cartinhas para o Corinthians. Três cartinhas para o Flamengo. O Corinthians saiu a criança, número 13. As seis, as nuvens. E a 24, o coração. Já para o Flamengo, saiu a número 20, o jardim. A número 7, a Cobra. E a número 3, o navio. Como saiu a carta negativa para o Flamengo. E para o Corinthians, saiu a carta mais positiva. Quem vai ganhar essa partida aí? Quem vai passar para a final é o Corinthians. Obrigada por assistir ao meu canal e até a próxima. Seu irmão, se der Corinthians, pode trazer ela aqui. Ela estava com todas as cartas do Corinthians. O que foi, Veloso? As cartas eram tudo do Corinthians. Qualquer uma que ela puxasse... Você acha que ela estava fazendo isso para o Corinthians? Eu acho, eu acho. Por que não para o Flamengo? Por que? Ela tem que entender que é futebol, né? Ela tem que entender que é futebol. É 11 contra 11, não é carta. Mas ela viu as cartas suas. E carta, rapaz. É importante. É tudo em Corinthians. Tem que respeitar, velho. Respeito. Me deram umas cartas que eu ia ganhar na Mega Sena. Estou esperando até hoje. O quê? Me deram, leram para mim, minha mão, falaram assim, vai ser ganhar a Mega Sena. Estou esperando até hoje. Mas você jogou? Jogo todo ano, pô. Desde que eu me conheço como gente. Todo ano? Não, tem que jogar toda semana. Não, mas você quer ganhar, dá virada. Você quer de 31. É claro, pô. Aqui é de 32 milhão. Deixa eu que dá oi para furar, está maluco? Está certo? Não. Então é o seguinte, coloca ela de novo, que eu achei que essa mulher tem tudo e ela fala a verdade, cara. É. Prestei atenção. Falou que vai ganhar de 1 a 0. Não, falou que vai passar. Não, não. Ela falou que ganha o jogo e classifica. É que você... Vai ganhar de 1 a 0. Temos em Cacilda, que por sinal tem a Cacilda na posse, lá que mora, lá na casa do meu pai. Então, coloca a madame Cacilda. Fazer um boost da Cacilda. Hoje eu vou tirar as cartas para a Copa do Brasil, semifinal, para ver quem vai para a final, entre Corinthians e Flamengo. Três cartinhas para o Corinthians... Três cartinhas para o Flamengo. O Corinthians saiu a criança, número 13. As seis, as nuvens. E a 24, o coração. Já para o Flamengo, saiu a número 20, o jardim. A número 7, a cobra. E a número 3, o navio. Como saiu, carta negativa para o Flamengo. E para o Corinthians, saiu carta mais positiva. Quem vai ganhar essa partida aí, quem vai passar para a final, é o Corinthians. Obrigada por assistir ao meu canal e até a próxima. Eu te amo, Cacilda. Tudo que você falou é nós, Corinthians. Comvira que o Campegou. 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 E vamos seguir no YouTube, Madame Cacilda. Cara, esse Neto... Esse Neto é sensacional, velho. Esse Neto é sensacional. Vocês viram aí ele pê da vida por conta ali do... De dois jogadores do Flamengo, o Rossi e o Alcaraz. Estavam ali numa lancha, né? Junto com o auxiliar técnico do Corinthians, né? Ou melhor, é? O auxiliar técnico do Corinthians. Que é auxiliar do treinador do Corinthians. Esqueci até o nome dele lá. Ex Vasco. Enfim, o Neto achou um absurdo. Não pode. Não pode porque dia 20 tem um jogo importantíssimo. Não pode. Tá com inimigo. Tá com rival. Não pode. Isso, aquilo. Aí até o comentarista ali. Eu esqueci o nome dele também agora. Pô, falou um absurdo. Não. Porque se isso fosse entre o time Boca Juniors, Independiente e River Plate. O cara tinha... Isso ia dar morte. Nossa, para com isso. Para com isso. O que que tem de mais os caras estarem juntos ali de férias? De férias. De folga, na verdade. Com suas famílias ali. Esposas, filhos. Falar em morte. Que isso daria morte na Argentina se fosse Boca e River Plate, Independiente. Cara, que é isso, gente? Que é isso? Cara, isso é futebol. Isso é um esporte. Parem de falar besteira. Parem de incentivar a violência. Parem de fazer apologia ao crime, à violência no futebol. Pelo amor de Deus. O Sereto que falou isso. Acho que é Sereto o nome dele. Eu não sei o nome desse... Não é Sereto não, desculpa. Sereto é outro, né? Esqueci o nome do rapaz aí. Mas, pô, pelo amor de Deus, cara. Que absurdo. Para mim, nada a ver. Tinha um jogador lá do Vasco também. Se fosse por isso, eu estava a pé da vida aqui. O que que o Rossi... Qual o caras faz com o Revet, que é jogador do Vasco? Tá de sacanagem. Fora dos clubes, eles têm suas vidas, cara. Eles não estão vestindo a camisa de outros clubes, não. Rivais. Eles estão juntos ali apenas. Enfim, e o Neto, para variar, colocou aí uma vidente que... A vidente falou ali que vai dar Corinthians. O Corinthians que vai passar para a final, vai eliminar o Flamengo. E o Neto ficou felizaço, será que... Ah, o Neto está confiando mais nas previsões da vidente do que no seu próprio time, né? Se a vidente falou, ele acredita. Porque se ele for depender do Corinthians para jogar futebol, para eliminar o Flamengo, ele está ferrado. Então, para ele, a vidente dá certa. A vidente falou que o Flamengo vai ser eliminado e o Corinthians vai passar para a final e está beleza. Ficou felizão, como vocês puderam ver aí. Esse Neto é incrível, é um personagem que a gente tem nesses programas esportivos em TV aberta, né, velho? Enfim, já comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Flar. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima, hein? Saudações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.